Eu vou te mostrar toda a minha educação Eu quero um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão No tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Saco do meu coração Marco o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate o fraco porque sem rir O tiki-tiki-tiki-tiki-tiki do meu coração Marco o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência Que o copo vai morrendo de tanto sofrer O tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki do meu coração